Muito bem, vamos para o próximo sentimento negativo, ciúme. Ciúmes, ele é uma posse, né? Já começa no momento em que nós casamos ou no momento em que nós namoramos. Por quê? Quando você vai apresentar alguém, você apresenta sempre dizendo o meu namorado, a minha namorada. Já é posse, é meu. Significa primeiro que você está com baixa estima, não confia em você, não confia no amor que a pessoa tem por você e duvida de tudo. Ciúmes doentio, né? O ciúmes saudável, entre aspas, é aquele que a sacada do professor DeRouso foi colocar. Substituir ciúmes por zelo. Não é um ciúmes, é um cuidado com a pessoa. Você pergunta onde ela vai não porque você está querendo controlar, mas porque, de repente, você quer cuidar da pessoa, você quer dar uma dica de um melhor caminho, melhor, um zelo, e não porque você quer policiar a pessoa. Então, esse, para mim, é o mais difícil das pessoas entenderem. Tchau, tchau. Obrigado.